Olá meus amores, tudo bem? Essa notícia veio de manhã bem cedinho, eu só tô conseguindo gravar agora à noite e é sobre o Jean, ele esteve num evento, muito bonito por sinal, eu não sabia nem que existia esse evento mas é um evento que a polícia, né, lá de Roma, realiza, ele realizou no Teatro de Ópera de Roma como sempre, lugares lindíssimos que tem lá, né, eu gostei muito de conhecer o Jean estava presente nesse evento do dia 29 de julho, então é um evento na verdade que homenageia a amizade, homenageia os policiais, as famílias, as crianças e aí está escrito o seguinte sobre esse evento, né, ele apareceu numa live, na verdade num trecho de lá, trechos da live que foram transmitidas no perfil da polícia de lá esse evento é dedicado aos policiais, suas famílias, crianças mais vulneráveis e aqueles que cuidam delas através da música e da banda musical e compartilhamos os valores de legalidade de amizade, inclusão e respeito então foi só um trechinho realmente, mas pra gente que anda, né, com saudade e tudo sem, né, ainda sem voltar pras redes sociais eu acho que é bem bacana ter esse trechinho aí dele outra coisa que também ontem, foi que ontem ou anteontem agora eu tô um pouco perdida no tempo e no espaço foi que foi criada a página do El Turco Oficial, né, os perfis oficiais para a série internacional El Turco foram anunciadas no X, né, que é o antigo Twitter e eu vou colocar aqui embaixo na caixa de descrição se vocês quiserem seguir pra vocês saberem qual que é o oficial do El Turco também no Instagram lembrando que essas contas são das produtoras, tá, gente, elas não são contas do ator, tá bom? o ator segue sem nenhum perfil oficial e aí tá escrito aqui anunciado através do Instagram da cineasta Susan Guvert a série internacional de produção e investimentos inéditos ao audiovisual turco com usadia e contemporanismo da produtora Ay Yapim que reuniu o elenco internacional sendo toda a sua produção e pós-produção também gravada no mais conceituado estúdio localizado na Hungria que é considerada Hollywood europeia com figurinos desenhados pela maior casa de moda italiana, ganhadora de vários prêmios o elenco internacional tem como protagonista a grande estrela de Aniamã no papel do herói Gianísaro otomano Balaban A.A, né, esse G não tem, eu não sei como é que vai falar isso mas é A.A, deve ser a série El Turco mostra a história heroica de Balaban um soldado do exército Gianísaro que após a batalha de Viena em 1683 se estabeleceu em Moena no norte da Itália onde foi apelidado de El Turco pela população local Dianyaman tem ao lado nessa grande série a talentosa atriz italiana Greta Ferro e todo um elenco de países diversos a página oficial já está seguindo todo o elenco desejamos que todos os atores e atrizes participantes tenham reconhecimento e o sucesso através dessa grande produção internacional e agradecemos a brilhante visão futurista de Keren Jatay trazendo um novo conceito para as séries e confirmando que o único ator turco capaz de desenvolver esse grande processo é Gian Yaman aqui está marcado os, na verdade os dois empresários dele então está aí a frasezinha que eu até vi de onde tinha sido tirada mas eu realmente não encontrei enfim, são as frases que foram colocadas como se estivesse os dois falando acredito que seja mas enfim, essas são as suas duvidades que apareceram entre ontem e hoje mais ou menos já do nosso querido Ibrahim Tchelicó a única notícia que a gente teve foram, acho que eu já dei, no fechamento da série da Netflix e que ele negou a outra série que seria Keren e hoje surgiram essas fotos dele em Bodrum eu nem sei quem são essas crianças uma pré-adolescente, uma criança as fotos foram divulgadas pelo perfil da menina então logo foi parar em tudo que é fã-clube e alguém ainda tirou a foto por fora não sei se são conhecidos dele esse local é Bodrum ela está com a Natalie nesse local ah Rafa, como é que vocês sabem disso? ela postou algumas fotos nos stories inclusive a última que eu vou mostrar agora dele foi postada uns dois, três dias atrás mais ou menos eu mostrei no Instagram mas eu não tinha mostrado por aqui então enquanto ele está curtindo aí essas férias antes de entrar no set espero que muito em breve a gente tenha mais novidades sobre ele sobre ele hoje é só isso mas eu não tinha mais novidades mas eu não tinha mais novidades